Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas e hoje eu trouxe um top 5 máscaras especiais para cabelos com frizz, cabelos armados, cabelos mega ressecados são máscaras que alinham os fios, que deixam o cabelo bem planinho, tá certo? Não tem química, são máscaras apenas que tem essa pegada hidratante, desmaia cabelo, sabe? Então são ótimas mesmo, eu selecionei com muito carinho pra indicar pra vocês eu espero que vocês gostem, então já vai deixando o like no vídeo e vem comigo, gente! Gente, não tá em ordem de preferência, tá? Vou só pegando aqui e falando rapidamente pra vocês Vou começar por essa daqui, que é a máscara cationica da Forever Lease, tá? Apesar de ter essa pegada pra cabelo com frizz, cabelo armado, mas é indicada pra todos os tipos de cabelos, tá? É uma máscara branquinha, muito cheirosa, ela tem um cheiro muito gostoso, de produto de salão mesmo cheiro muito bom, e ela tem essa proposta e realmente resultado, né? Pelo que eu uso, eu vejo que ela sempre baixa bastante o frizz do meu cabelo deixa o cabelo mais alinhado, com brilho e muito, muito hidratado ela hidrata muito mesmo, eu até costumo colocar ela no meu cronograma capilar na etapa de hidratação, tá? É uma máscara excelente Outra máscara que eu peguei aqui, gente, que eu gosto demais dessa máscara é a máscara Eusebio L'Oreal, a Hidra Hialurônico, tá? Que tá bem, essa febre de produtos com ácido hialurônico, né? Então, essa daqui, ela faz hidratação profunda, ela deixa o cabelo selado ela deixa o cabelo sedoso, né? Dá aquele efeito de desmaio fios Ela é uma máscara que aparenta ser grossinha, mas ela cai no pote, tá? Mas eu gosto demais dela e tem um cheiro muito gostoso E mesmo que seja uma linha que a gente encontra em farmácia, supermercado é uma linha assim popular, gente, não fica pra trás em alguns produtos mais caros, viu? Porque ela é muito boa mesmo Esse aqui que eu peguei agora, que na verdade é um condicionador mas, gente, é um condicionador de tratamento É um condicionador que eu tô usando até no meu cronograma capilar de hidratação porque eu acho ele realmente um tratamento e é lançamento, e assim, eu tô apaixonada desde a primeira vez que eu usei que já deu um resultado, pá, no meu cabelo assim, maravilhoso é o condicionador da Inoa, esse lançamento aqui, ResuTherapy com tecnologia 5G, tá? E também é com ácido hialurônico Gente, eu usei a primeira vez, assim, já deu resultado porque às vezes a gente usa o produto, não dá aquele resultado de primeira vai dando aos poucos mas essa linha aqui, eu comprei shampoo, comprei levin dessa linha nova aqui, e deu um resultado espetacular Baixa frizz, deixa o cabelo alinhado, sedoso, com outro aspecto, sabe? E o cheiro também, é um cheiro bem gostoso É um cheiro muito gostosinho mesmo, tá? E assim, esse lançamento aqui arrasou Gostei muito mesmo desse condicionador É um condicionador, né? Mas eu uso como máscara Ótimo! Vou indicar aqui mais uma vez essa máscara que é uma das minhas preferidas Eu já comprei ela pela segunda vez, tá? De tanto que eu gostei Que é da L'Oreal, essa daqui é a linha profissional da L'Oreal É a Liss Unlimited, tá? Que é uma linha pra cabelos mais lisos, com frizz, né? E quem faz progressiva no cabelo, né? Então é uma linha, assim, sensacional Por isso que eu já vou comprando pela segunda vez E é um cheirinho maravilhoso Ela é super, super perfumada Amo o cheirinho dessa máscara Ela rende bastante, apesar de ter um seu pó que macio Mas um pouco de produto que você usa no cabelo, gente, rende muito Desmaia o cabelo Deixa os cabelos alinhados, sem frizz mesmo Então eu indico muito Eu sei que é mais cara, tá? Mas se você puder investir aí Se tá querendo investir em alguma máscara, assim, né? Importada E que seja pra sua finalidade, né? De reduzir o frizz, o volume Essa máscara aqui é muito bacana Muito boa mesmo E por último eu quero indicar pra vocês Esse super condicionador de 1 minuto da 3CM Muito bom, gente Eu não dava nada por esse produto Mas quando eu usei Gente, me apaixonei Porque deixa o cabelo super alinhadinho Desmaiadinho, sabe? Esse daqui é indicado pra cabelos lisos e ondulados Que é o meu caso Porque o cabelo nem é liso, nem é caixado Ele é ondulado, sabe? Muita gente me pergunta Pergunta até se eu faço progressiva Não faço, tá, gente? Faço só a escovação mesmo Ele até fala aqui, ó Cabelos super hidratados e com frizz controlado, tá? Então ele tem essa finalidade mesmo De controlar o frizz Baixar, né? O cabelo armado Controlar, disciplinar, na verdade O cheiro, gente É um cheirinho bem suave Mas é um cheirinho gostoso Docinho, muito bom o cheirinho, tá? Então é um produto assim que é de mercado E que também eu indico, tá? Muito bom Muito bom isso daqui do 3CM Então é isso, minhas lindas Eu espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje, tá? Eu perdendo 3D Vídeos desse tipo cada 15 dias aqui no canal Tá? Então eu espero que vocês gostem Que me motivem a continuar trazendo mais vídeos como esse Então se você gostou, clica no joinha pra mim Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo, tchau!